O Ceará tem uma estatística triste. De acordo com dados mais recentes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por mês, cerca de 40 crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual no Estado. Em Fortaleza, parte desses casos são atendidos pela Rede Aquarela, programa da Prefeitura que atende pessoas vítimas de violência de 0 a 18 anos. O programa Rede Aquarela possui quatro equipes que realizam atendimentos na delegacia, na justiça, um equipe que faz esse atendimento continuado, sistemático e também um equipe que promove ações de prevenção. Em 2019, a Rede Aquarela atendeu 5.583 crianças e adolescentes em situação de violência sexual em Fortaleza. 85% das vítimas eram meninas. O perfil do agressor é normalmente um rosto conhecido, o que por vezes torna a denúncia mais difícil. Na violência sexual, é muito comum que o agressor seja alguém próximo da família ou até mesmo um membro. Então, no ranking, a quantidade de agressores que nós recebemos, é comum que exista o padrasto, o pai, o avô, o tio, o irmão. Então, é muito relevante destacar que é uma violência intrafamiliar. Apoiar a vítima e dar a ela a possibilidade de superar o trauma é uma forma de fazer com que crianças e adolescentes consigam se desenvolver de forma mais plena. No Lar Santa Mônica, projeto social da Ordem dos Agostinianos Recoletos, 30 meninas vítimas de abuso são atendidas e recebem atenção em diversas áreas. Uma equipe técnica tem que acompanhar constantemente as meninas, tem que fazer um acompanhamento psicológico e o assistente social tem que visitar as famílias, fazer relatórios, informar a vara de justiça sobre como vai cada menina. Então, é um trabalho muito complexo e dependendo, cada um tem que fazer a sua função. Quando meninas tão jovens são expostas à situação de violência sexual, o trauma pode acompanhá-las por anos ou até mesmo a vida inteira. Aqui, elas têm oportunidade de se reconstruir emocionalmente, voltar a sonhar e também enxergar a vida com muito mais amor. O acolhimento psicológico é uma parte importante no processo de recuperação dessas meninas. Normalmente, elas chegam fragilizadas após o trauma. Geralmente, elas ficam aqui muito debilitadas emocionalmente, algumas até fisicamente também, dependendo da situação que chega. A gente trabalha com a ludoterapia, elas brincam, a gente tem jogos, quebra-cabeça. Então, elas vão sentando, geralmente a gente senta aqui e elas vão brincando e assim a gente vai conversando. Porque na brincadeira elas vão também refletindo muitas situações que elas viveram, que às vezes elas não conseguem verbalizar. As situações de violência afetam não apenas a vida familiar das meninas. Os estudos também são prejudicados e acabam ficando em segundo plano. Algumas abandonam as atividades escolares. Para evitar que isso aconteça, as meninas aqui recebem aulas de reforço. Praticamente todas realmente têm dificuldades na escola. Elas estão fora de faixa devido à problemática delas. Foram situações realmente muito dramáticas, muito tensas e causam problemas no aprendizado das meninas. Então, é importante que se tenham professores aqui para que acompanhem as tarefas escolares, que possam ajudá-las para que elas tenham melhor desenvolvimento na escola. O Lar Santa Mônica tem 18 funcionários no quadro profissional e também recebe voluntários, como essa mexicana. Ela dá aulas de dança para as meninas e devolve um pouco mais da autoestima a elas. Para elas é muito bom, porque elas precisam de muitas atividades para ficar sempre fazendo tudo e poder dormir tranquilamente de noite. Então, para elas é muito bom. É uma coisa que elas gostam muito de fazer. O tempo de permanência das meninas é longo e as referências de lar são mantidas dentro do possível. Elas se dividem em três casas de acordo com suas idades. Cada casa tem uma espécie de mãe social que ajuda a organizar a rotina das meninas. A gente orienta para elas a fazer as tarefas, ajuda a fazer e acompanha na hora do almoço, na hora da merenda. E a parte de acordar pela manhã também, a gente que acorda cedinho para se arrumar, para ir para o colégio, para ir para o centro cultural. Tudo é com a gente, assim. Essa menina está no Lar há seis meses. Nossa equipe conversou com ela com autorização dos funcionários do Lar. Por conta do contexto de violência, ela foi afastada da família de origem e está sem ir à escola há dois anos. A expectativa dela é do retorno à escola nas próximas semanas. E já faz planos. O meu desejo é ser médica, ser médica, cuidar das crianças, ser médica pediatra. Porque eu gosto de criança, o meu desejo é sempre ter um filho, assim, cuidar. Ter um cuidado como nossos pais aqui não tiveram com a gente. Ter uma boa estrutura, entendeu? Ter um cuidado como nossos pais.